Música 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 Abuelita acepta, pusimos mi corviva, ma entrega mi corazon, completamente pa' voson. Música 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 Simbo Vai, lada a tua coisa atrás Vindo, um mino por simbo Um mino por viva simbo Viva simbo calor Esse é da lo que vou a ter emissão Da lo que vou a imaginá-lo Aí vou pronóstico A resultado está o tucoso Da segundo Aí vou pronóstico A resultado está o tucoso Da segundo Um mino por viva simbo amor Da segundo Vindo por aí a outro show Da segundo Vindo por viva simbo amor Da segundo Uxi babai Vai, lada a minha sopa Lada a minha sopa Vindo, um mino por simbo Simbo Vindo, um mino por viva simbo amor 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 Agora para viva simbo amor Vindo, um mino por 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 viva simbo amor Lagami, viva minha vida Lagami, viva, vivo Lagami, viva minha vida Viva, vivo Lagami, viva minha vida Viva, vivo Sivo, sique, guac, mi vida Unda soja, tempo, pa, mo, trecha, bo, vida Lagami, viva minha vida Lagami, viva, vivo Tupi, pupi, 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 pupi Pacita, viva minha vida Lagami, viva minha vida Lagami, viva, vivo Lagami, viva Viva, vivo Uma coisa que é escoqueira, uma coisa que é esmodaia A Cami, viva a minha vida, viva a diva Sim, você que é a minha vida, não tem só o tempo para a direita vomitar A Cami, viva a minha vida, viva a diva A Cami, viva a minha vida, viva a minha vida, viva a minha vida A Cami, viva a minha vida, viva a minha vida, viva a minha vida, viva a minha vida Um limão Um limão Quando tá aqui as coquê Que as botanha Basta viva vida e outro Busca bobita para podrechar Cada quem tem na vida Viva bobita le haga outro Viva 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 O amor que dá com ele Não tuve molestar de mim e me reclama a mim De um tipo de maneira que eu Que tu arrogante e mentiroso O que é certa mas já importante Que tu arrogante e mentiroso Eu me reclamo, que tu arrogante e mentiroso O amor que dá com ele Pôs, e nama-cabou, falite Caraca-cabou, passa-me, escôs-cumam, passa-tê Comporque, cápude Te ama-cabou, tranqui, bãs-cumas, tim-me e o crapo-ré Comporque, cápude Abe-me-ta repetir-te a perder-te-a-cum-cune Me porca que a buco me dava da sime Pero amor, ainda interessa a mim Nada, nada Como é que dá cuné? Amor, cubaca, vi queiro cuné Que dá cuné? Amor, cubaca, vi sui cuné Que dá cuné? Amor, cubaca, vai de vacilar cuné Que dá cuné? Amor, cubaca, vai de acido y orribas Que dá cuné? Amor, cubaca, vai de vacilar cuné Vai ser lagunas, que tá sim e louco, ai que tá cunas Vai ser doi o limpar, porque tá cunas Ganam rock, porque tá cunas Vino querer, que tá cunas, que tá cunas Vino querer, que tá cunas, que tá cunas Vino querer, ai que tá cunas Showtime A worku baka, biqueiru cuné Vino querer, que tá cuné A worku baka, bizu incuné Vino querer, que tá cunas Vino querer, que tá cunas Vino querer, que tá cunas Vai se lacunar, canapro, canapro, canapro Vai se lacunar, está a ti, mi loco Ai, que lacunar, vai se doi o ribate Porque lacunar, canapro, canapro E não queres, que lacunar, que lacunar E não queres, que lacunar, que não queres Ai, que lacunar, que lacunar E não queres, que lacunar, que lacunar E não queres, que lacunar E não queres, que lacunar, que lacunar Evidence é salto e ornamental E não queres, que lacunar E não queres, que lacunar E não queres, que lacunar Que quebra, turma, regra e domina Tu emoção e quem tá show Da de noção que atacava com minha alma Que era a minha cara de regressar Minha teta é um cuta seca e lágrima E não é um cuta llorar Da de noção que atacava com minha alma Que era a minha cara de regressar Pensei em que vou cantar com mim Da de noção que atacava com minha alma E não é um cuta llorar E que canta pra mim lutar Pra mim não é um cuta llorar Que asco que? Que asco, Taya Da de noção que atacava com minha alma Que era a minha cara de regressar Da de noção que atacava com minha alma E não é um cuta llorar com minha alma Da de noção que atacava com minha alma Que era a minha cara de regressar Da de noção que atacava com minha alma E que canta pra mim lutar Da de noção que atacava com minha alma E que canta pra mim lutar E não é um cuta llorar E que canta pra mim lutar E que canta pra mim lutar Da de noção que atacava com minha alma Que era a minha cara de regressar Que era a minha cara de regressar Da de noção que atacava com minha alma E que canta pra mim lutar Da de noção que atacava com minha alma Da de noção que atacava com minha alma E que era a minha cara de regressar Da de noção que atacava com minha alma E que era a minha cara de regressar Da de noção que atacava com minha alma Da de noção que atacava com minha alma E que era a minha cara de regressar Da de noção que atacava com minha alma E que canta pra mim lutar Da de noção que atacava com minha alma E que canta pra mim lutar Da de noção que atacava com minha alma Da de noção que atacava com minha alma E que canta pra mim lutar Da de noção que atacava com minha alma E que canta pra mim lutar Da de noção que atacava com minha alma Da de noção que atacava com minha alma Sim, que canta, pa'ninho e lora E a mim que te subjuta, seque lágrima E no exulta, que canta, pa'ninho e lora E no queres llorar Me que teodorou, nos mestre brinca a otro Me que teodorou, mestres te ma' aluso de jod tour Me que teodorou, laga' nongi un tu, null a otro Me que teodorou, im' mestre brinca a otro Me que teodorou Y hoyo, tap temos turra la rosa Diga, eu Bacume a um bosto e briga outro Diga, eu Aguenta que me vai andar vivo Diga, eu Mas sobra atrás do orgulho também fracasou Diga, eu Se botar em poder, não assim vai Se botar em poder Diga, eu Por o que Deus acredita em motivo de existência Diga, eu Pra que cobrir a outro Lága-nos pra um único outro Diga, eu Pra nos curar a roce Arriba em mundo aqui Diga, eu Pra nos curar Ester paga mal o cubo Diga, eu Pra nos curar Com a esterpina, volta em bobita Unión a montor Diga, eu Pra que cobrir a outro Com a esterpina, volta em bobita Diga, eu Pra nos curar Se botar em poder Não assim vai Luz ou de poder Diga, eu Pra nos curar Pra sombra atrás de orgulho Também me fracasou Diga, eu Pra nos curar Pra nos curar Com a esterpina, humilde Diga, eu Pra sombra atrás de orgulho Também me fracasou Diga, eu Diga, eu Se botar em poder Não assim vai O curso Diga, eu Tu lo que diosa Creia De motivo De existencia Diga, eu Pra que cobrir a outro Pláganos Pra unico outro Diga, eu Pra nos curar a roce Arriba em mundo aqui Diga, eu Pra nos curar Ester paga mal o cubo Diga, eu Pra nos curar Com a esterpina Amor de embutida Unión a monton Diga, eu Pra nos curar Pra que cobrir a outro Tunero Se ya Rosera Diga, eu Pra nos curar Sigo de poder No assim mal uso De poder Diga, eu Pra sombra atrás de orgulho Também me fracasou Diga, eu Pra nos curar Pra morir Si vi honor Com a esterpina Humilde Diga, eu Pra sombra atrás de orgulho Também me fracasou Diga, eu Manos curar A la roce Esa Ester paga Nos daba Ta que me Toro Hey Diga, eu Manos cur Mita viva Pum, pum, pum Está viva Pum, pum, pum Mita viva Pum, pum, pum Está viva Pum, pum, pum Má conocebo Manera, má mirabo Má mirad en mo cara Con motivos divisas Con mi tu mujeriego Con mi que tá un chulo Y vos lo que miras Mico y un otro Mita viva Pum, pum, pum Está viva Pum, 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 pum Mita viva Pum, pum, pum Está viva Pum, pum, pum Pa penetrar de mi vida personal Vota na mi Oro importa Tu dorabu que llama Tu dorabu que toca Vota na mi Oro importa Viver Pum, pum, pum Má carna, busca Má carna, puntra Pum, pum Pum, pum Pum, pum Vamos a conocer Sin por ya realicé Vibrado 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 Vota 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 Que haz o qué Que haz o Taya Pa penetrar de mi vida personal Vota na mi Oro importa Vota y ama Vota en contra Tu dorabai Vota na mi Oro importa Vota na mi Vota na mi Oro importa Porque pa metatigo Ay, divo Son Vota na mi Oro importa Pa mi Vibrado 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 Vida Vota Goza mi Tristeza Vibrado Vida Vota Embalobra Vometa No pa Vota Que Vedu Vida Vota Porque pa metatigo Son Vibrado Vida Vida Vota A Reputa A limita e a hora Um quebrador de vida votar Pena, bota, pena, largo, lo milho que dá a mim só Um quebrador de vida votar Um quebrador de vida votar Mãe penetrante em vida personal Pena, bota, llama, boque, púntra Turo, rabai, turo, rabai Pena, bota, 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 bota Bota, 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 b Vibrado de vida, Vota Vivo de vida, Vivo de vida, Vivo de vida Vivo de vida, Vivo de vida, Vivo de vida Amor, calor yini Vivo de vida, Vivo de vida Pero não lastima o meu coração Tem momentos que o futuro consta para ir ao ver Mas não veneno porque a minha escuridão Para te dizer claro Estimamos de alimento para a minha vida Amor, amor, amor e paixão E te entregamos, amor Amor, amor, calor e paixão Tá durando que passando e entregando amor E que nasce por fiel amor Amor, amor e paixão Pensamos um bombo de sillão Pero, por favor, não lastima o meu coração Amor, amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão Tá durando que passando e entregando amor E que nasce por fiel amor Amor, amor e paixão Pensamos um bombo de sillão Pero, por favor, não lastima o meu coração No lastima o meu coração No lastima o meu coração No lastima o meu coração Tanto que abandono No lastima o meu coração Amor, amor e paixão Amor, amor e paixão Pensamos um bombo de paixão Pensamos um bombo de sillão Amor Amor, amor e paixão Amor, amor e paixão Pensa bubombo de siyó, pero please, no lastima mi curaçó Amor e paçó, me ta entrega bub Amor e paçó, me ta cintipa bub Amor e paçó, vou de siyó por lástima mi amor Con escuridão entre mi curaçó Amor e paçó, pensa bubombo de siyó Pero please, no lastima mi curaçó No lastima mi curaçó No lastima mi curaçó, me ta rogaba a todos No lastima mi curaçó Amor e paçó, me ta cintipa bubombo de siyó por lástima mi curaçó Amor, calor e paçó Amor, calor e paçó Amor e paçó, me ta cintipa bubombo de siyó por lástima mi curaçó Amor, calor e paçó, me ta cintipa bubombo de siyó por lástima mi curaçó Bonito amor sagrado Poco a pouco está chegando Su final Va alejar a bom esforça Bonita relacão O amor há vir um ilusão Tu ressentimento Não há vir um sofrimento Va sim te aguardar Ou assim a relacão Ta recuperar Pero lastimabas coa para o outro Sem dizer a minha palavra Va traicionar a minha mão Lága-me vai donar Tu desilusionar Quando adonar-me em mi valor Pero lastimabas coa para o outro Traicionar a minha mão Se não tem recor Vamos traicionar Não há minha mão Vamos traicionar Se não tem recor Sem dizer a minha mão Sem dizer a minha mão Se não tem recor Vamos traicionar a minha mão Vamos traicionar a minha mão Me sinto mais feliz Mas que Cuba traicionar a minha vida E vamos traicionar a minha mão Vamos trollar e minha mão Vamos traicionar a minha mão Vamos traicionar a minha mão Papo Traição de Amor Diretor, Papo Traição Papo Abandonar-me sin ningún razón La camiseta guarda e reconciliación Papo Traição Papo Traição em meu momento mais feliz Papo Traição em meu coração Papo Abandonar-me sin ningún razón No me lucha mais adelante e recuperar Lati-lecor, Papo Traição Papo Abandonar-me sin ningún razón No me lucha mais adelante e recuperar Lati-lecor, Papo Traição Papo Abandonar-me sin ningún razón Papo Abandonar-me sin ningún razón Papo Traição em meu coração Lati-lecor, Papo Traição Pero me notas culpávulo, me elogiávus E quando eu venci, lo castigávulo Pago traição de amor E quando eu venci, lo castigávulo